Calma aí paisão, porque ninguém gostou nela. Na vida cotidiana, não sou eu. Na escala dos átomos, objetos materiais nunca se tocam. Cada átomo tem um núcleo minuscuro no centro, cercado por uma nuvem de elétrons com linhas de força. Conforme os átomos se aproximam uns dos outros, as nuvens de elétrons do rapaz afastam as da moça. Mais de 99,9% da matéria de qualquer átomo está concentrada em seu núcleo. O núcleo é cercado por uma nuvem de elétrons que produz um campo de força invisível e funciona como um amortecedor. A configuração da nuvem de elétrons determina a natureza de um elemento. No fluxo ordinário das coisas aqui na Terra, os núcleos nunca se tocam. Temos uma sensação de toque, mas são apenas nossos campos de força invisíveis se sobrepondo e se repetindo. Obrigado.